Estou vendo um filme, cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi, dos futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês, cada estação que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar, se a estrada se abrir, eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com vocês Me veria tudo outra vez Portas se abriram, tive dias de frio Histórias surgindo, corações se unindo Cada choro, cada riso, cada emoção que eu dividi com vocês Abre meu coração, se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua, sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida Amigos do meu coração Se o mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Se eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com você Viveria tudo outra vez Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Entramos indo na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura ou me ajude a esquecer Ei, ei, ei Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Seus defes Ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam Do fim da batalha Travada Travada E tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Tão sinto na boca O gosto do mel Que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cure essa saudade Que diminua a dor Que no meu peito invade Que me cura Eu me ajude a esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Preciso de um remédio Que cura essa saudade Diminuindo a dor Que no meu peito invade Que me cura Eu me ajude a esquecer A esquecer Preciso de um antídoto Que salve esse amor Tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais O que vou fazer Se procurar o meu remédio É você Seus efeitos São os efeitos Ai, ai, mina, ai, mina Que são bravas São bravas São bravas São bravas Mas quando chega O final de semana Pesada de kit Oio e muita grana Bota um puma Desqui no pé Que delícia de mulher Tem Air Max Freck Jack Tem Lului Também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton Vermelho com pino batom Chama os amigos Bate no rádio Bate em Leblon Olha que convite bacana Show da MC Nego Blue Desce pra bachada Sobe pra Sampa Recife, sopa cabana Só tem as mente blindada Vagabundo não entende nada Joga o chá Joga o cabelo Fica a dama de vermelho Essa gata eu que vi primeiro Ela pisca e me manda beijo E pra completar Ela me chama de meu nego Perfume é o 2-1-2 Tem Armani também, Big Blue É congresso, rose cabana Ha ha Ai fica bacana Deixa elas passar Deixa elas passar Essa é a minha diga da balada Olha como as novinha tá Deixa elas passar Deixa elas dançar Camarote já tá reservado Whisky, Red Bull Elas manda buscar Deixa elas passar Deixa elas dançar Elas vem toda chica, elegante Finando bumbum, doudinha Pra dançar Deixa elas passar Deixa elas dançar Ela deixa os moleque malucos Se tiver solteira Chama pra dançar Ai mina, ai mina que são bravas São bravas São bravas São bravas Tendo luz também tem Juliette Bolsa da Louis Vuitton Vermelho combina o batom Chama os amigos Bate no rádio Bate em Leblon Olha que convite bacana Sou demício nego blue Desce pra bachada Sobe pra sampa Resíduo Só pra cabana Só tem as mentes blindada Vagabundo não entende nada Joga o chave Joga o cabelo Fica a dama de vermelho Essa gata eu que vi primeiro Ela pisca e me manda beijo E pra completar Ela me chama de meu nego Perfume é o 212 Tem armani também Big blue É congresso Trouxe cabana Aí fica bacana Deixa elas passar Deixa elas passar Essa é a minha vida da balada Olha como as novinha tá Deixa elas passar Deixa elas dançar Camarote já tá reservado Whisky, Red Bull Elas manda buscar Deixa elas passar Deixa elas dançar Elas vem toda chique, elegante Finando bumbum, doidinha pra dançar Deixa elas passar Deixa elas dançar Ela deixa os moleque maluco Se tiver solteira chamar pra dançar Ai mina que sou brava 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 Agora me chama de palhacin Palhacin Pálhanchemical Agora me chama de palhacin Palhacin Padalhazo Agora me chama de palhacin 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 Ao palha Sou palhaço Sou palhaço Vem com MC de Pog, de Pog Vem fazendo palhacinho, palhacinho, palhacinho Vem fazendo palhacinho, palhacinho, palhacinho Tô palhaço, tô palhaço Agora me chama de palhacinho, palhacinho, palhacinho Tô palhaço, tô palhaço